Novas regras para o licenciamento ambiental. A ideia é simplificar e acelerar os processos de concessão das licenças. Com isso nós estamos dando regras claras, prazos, novos prazos, reduzindo, em muitos casos, os prazos, regularizando empreendimentos que não têm licença ambiental, dando clareza quais são os procedimentos que devem ser adotados. A partir de amanhã, aeroportos de todo o país vão ter guichês de atendimento para receber reclamações de passageiros. E veja também. Começa no dia 1º de novembro a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. Todos os estados têm que vacinar. É obrigação do produtor, não é favor. O governo prepara profissionais para evitar a comercialização irregular do CFC, gás nocivo ao meio ambiente. Apesar de o Brasil já ter zerado a produção e a importação dessas substâncias desde o ano passado, em cumprimento ao protocolo de Montreal, o governo quer agora combater a entrada ilegal do gás CFC no país. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. Os processos de licenciamento ambiental vão ficar mais rápidos. As novas regras anunciadas hoje pelo governo vão simplificar as licenças. A ideia do governo é tornar os processos de licenciamento mais claros, transparentes, seguros e precisos. Isso quando a obra for nova, ainda não estiver regularizada e for avaliada como de baixo impacto ambiental pelo IBAMA, o que não vale para grandes empreendimentos como hidrelétricas. Um exemplo das mudanças é o caso das linhas de transmissão de energia. Até a portaria desta sexta-feira, as três licenças necessárias demoravam até dois anos para serem concedidas pelo IBAMA. Com a nova regra, este tempo pode cair para seis meses. Outro exemplo é sobre o pré-sal. Na Bacia de Santos, 17 empreendimentos ligados à exploração de petróleo vão ser licenciados de forma conjunta e não individualmente como vinha ocorrendo. Mudaram também os prazos para um interessado apresentar os detalhes de uma obra junto ao IBAMA. Este empreendedor vai ter 60 dias para elaborar este detalhamento e o IBAMA o mesmo período para dar a resposta. Antes da norma de hoje, os prazos eram muito variáveis. Houve no Ministério do Meio Ambiente um caso em que este procedimento demorou três anos. Com isso, nós estamos dando regras claras, prazos, novos prazos, reduzindo em muitos casos os prazos, regularizando empreendimentos que não têm licença ambiental, dando clareza quais são os procedimentos que devem ser adotados, definindo regras para a participação das instituições federais que têm envolvimento no licenciamento ambiental federal e mais do que isso, possibilitando com que a sociedade possa acompanhar agora com toda clareza e objetividade os ritos de licenciamento, os procedimentos adotados pelo IBAMA, como que as instituições envolvidas vão participar, quais são os prazos de análise e mais, dando clareza sobre a qualidade dos estudos que são apresentados. O governo ainda vai regularizar 55 mil quilômetros de estradas federais que foram construídas antes da Lei Ambiental de 1981 e, por isso, não tiveram licença ambiental. O tempo previsto é de 20 anos. Já para a regularização de 37 portos no país, que estão nesta mesma condição, o prazo será de dois anos. Os recursos estarão previstos em futuros orçamentos da União. A ministra do Meio Ambiente também comentou sobre a ocupação por indígenas e ambientalistas em obras de Belo Monte, no Pará. Desde a madrugada de quinta-feira, eles bloquearam o trecho de uma estrada em protesto e deixaram a construção depois de decisão judicial. A ministra do Meio Ambiente afirmou que a construção da usina segue as normas do IBAMA e também o que foi determinado pela FUNAI. As informações que eu tenho por parte da FUNAI é que todos os ritos associados à questão indígena foram conduzidos de maneira correta pela FUNAI e o IBAMA recepcionou aquilo que a FUNAI determinou que fosse feito. E, assim, por isso que eu asseguro que, do ponto de vista do IBAMA, nós temos muita tranquilidade confiando nos estudos e nas análises que foram feitas na FUNAI e na interlocução que tem sido mantida pelo governo, com toda a transparência possível, com todas as populações envolvidas. Então, seguimos no diálogo, temos que seguir no diálogo, é importante que tenha transparência no diálogo e na construção de soluções que sejam realmente permanentes para todos. O governo vai reduzir as alíquotas de contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, que incidem sobre a gasolina e o óleo diesel. O objetivo é amenizar as variações dos preços internacionais do petróleo, além de garantir a estabilidade dos preços dos combustíveis. O custo estimado da medida é da ordem de R$ 282 milhões para 2011 e de R$ 1,7 bilhão para o ano que vem. A partir de 1º de novembro, começa a segunda etapa de vacinação contra a febre afetosa. Criadores de bovinos e búfalos deverão imunizar o rebanho. Caso contrário, poderão pagar multa e ficar impedidos de comercializar a carne e o leite dos animais. A ideia é erradicar a febre afetosa em todo o país até o fim de 2013. Mas o Brasil tem realizado esforços para antecipar o cumprimento da meta. Macia e saborosa, a carne brasileira é famosa dentro e fora do país. Esta churrascaria recebe vários clientes estrangeiros. A gerente de eventos conta que muitos perdem o controle diante de tanta fartura. Quando eles chegam, eles ficam eufóricos, com tanta qualidade e carnes que eles nunca têm costume no país deles. Então, para eles é maravilhoso. Eles saem daqui maravilhados. O Brasil é o segundo maior exportador de carne do mundo. Só perde para os Estados Unidos. O produto brasileiro é vendido para 180 países. E para continuar fazendo sucesso e ampliando o mercado lá fora, é preciso manter o rebanho saudável, livre de doenças como a febre afetosa. A vacinação contra a febre afetosa já foi iniciada em três estados. Roraima, Rondônia e Amapá. A partir do dia 1º de novembro, começa a segunda etapa da campanha nacional. E a meta é intensificar a cobertura no resto do país e erradicar a doença até o final de 2013. O rebanho brasileiro é formado por mais de 208 milhões de bovinos e búfalos. E este ano, o Ministério da Agricultura quer superar o índice de vacinação alcançado em 2010, que foi de 97,4%. O último foco de febre afetosa no Brasil foi registrado em 2006. A vacinação é essencial. No processo que estamos vivendo, hoje nós temos uma área livre, uma região livre de febre afetosa sem vacinação, que é somente o estado de Santa Catarina. E a ele não pode ser feita a vacinação, porque é dado esse status e é fiscalizado para que se mantenha sem vacinação e proteger nas barreiras para que o agente eventualmente não ingresse e provoque a doença lá. Porém, no restante do Brasil, todos os estados têm que vacinar. É obrigação do produtor, não é favor. E essa é a contrapartida do setor privado em relação a um programa nacional que tem investido bilhões de dólares no decorrer da sua história para podermos ter um Brasil livre e abrir mercados para o mundo todo e o produtor rural poder produzir com a qualidade que já produz, mas tendo a segurança de que esses mercados vão consumir os seus produtos. De acordo com o Ministério da Agricultura, para impedir a entrada de animais contaminados, a fiscalização nas fronteiras está sendo reforçada. Termina na próxima segunda-feira o prazo para as prefeituras aderirem ao programa Dinheiro Direto na Escola. As escolas públicas também precisam atualizar os dados cadastrais para receberem os recursos. O programa, criado em 1995, repassa recursos diretamente às unidades de ensino para pequenos reparos e manutenção, além de compra de materiais e produtos como geladeira e fogão. O programa também financia a educação integral e o funcionamento das escolas nos fins de semana. O orçamento para este ano é de mais de um bilhão de reais. Todos os detalhes estão no site do FNDE. O número de acidentes de trabalho caiu em 2010, se comparado com o ano anterior. Os números são do Anuário Estatístico da Previdência Social e o número de mortes cresceu em 2009. Pelo menos 500 funcionários trabalham neste canteiro de obras em Brasília. E com tanta gente envolvida, para manter as regras de segurança do trabalho, é preciso ter estratégia. O chefe do setor administrativo explica. O trabalhador aqui precisa ter e usar equipamentos como capacete e botas. Para conscientizar todo esse pessoal, é preciso seguir um planejamento a cada semana. Semanalmente, faz reuniões com os trabalhadores, assim de motivar, de conscientizar da importância desse uso desses equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive. Toda essa preocupação é para evitar o acidente de trabalho. No ano passado, a construção civil registrou mais de 54 mil acidentes desse tipo. Os dados fazem parte do Anuário Estatístico da Previdência Social de 2010. O estudo apontou redução do número de acidentes de trabalho. Foram 701 mil em 2010, contra 733 mil no ano anterior. Os setores com maiores índices foram comércio e reparação de veículos, produtos alimentícios e bebidas, e saúde e serviços sociais, além da construção civil. Só que o número de mortes, 2.712, cresceu 11,4% em relação a 2009. Nós tivemos o famoso PIBÃO, um crescimento econômico bastante elevado. Isso também faz com que em algumas atividades houvesse um descuido. Evidentemente, com isso nós temos a morte. Agora, parte das mortes também é a elevação do acidente de trajeto. E a questão do acidente de trajeto, o acidente de trânsito, está aumentando, não só no Brasil, como no mundo todo. E o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, completa 35 anos com mais de 14 milhões de pessoas atendidas. O Programa de Alimentação do Trabalhador conseguiu ultrapassar 14 milhões de trabalhadores atendidos. Deste total, 11 milhões e meio recebem até 5 salários mínimos. O PAT foi criado há 35 anos para melhorar as condições nutricionais e de vida do trabalhador brasileiro, reduzir acidentes e aumentar a produtividade. Em 2010, o PAT atendia 13 milhões e 400 mil trabalhadores. Neste ano, mais 800 mil estão sendo beneficiados pelo programa, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho. A empresa pode optar por montar o seu próprio restaurante, ou fornecer todo mês, vale, cesta básica, ou ainda comprar as refeições direto de um fornecedor. Aqui, nesta empresa de alimentação, são preparadas por dia cerca de 300 refeições dentro do padrão de exigência de higiene e nutrição. Esses padrões são com tanto a qualidade dos alimentos, a embalagem, a quantidade de calorias que vai para o trabalhador, dependendo da função que ele exerce no trabalho, na obra. Ele trabalha muito com condição civil, então a qualidade da comida tem que ser muito grande, a quantidade de calorias, isso tudo é especificado pelo PAT. Uma boa alimentação satisfaz não só o trabalhador. O trabalho bem alimentado é aquele que trabalha mais, porque com o alimento bom você tem mais energia, mais força para trabalhar, melhor, né? E, como diz, o patrão agradece também. Para mais informações sobre o programa de alimentação do trabalhador, no site do Ministério do Trabalho, na internet. Vem-se no dia 31 de outubro o prazo para mais de 170 mil famílias procurarem as prefeituras do município onde moram para regularizar a frequência escolar dos filhos, com idade de 6 a 17 anos. Só comprovando que a criança está indo à escola é que a família vai continuar recebendo o dinheiro do benefício. A partir de dezembro, mais de 20 mil farmácias do programa Saúde Não Tem Preço vão passar a ser monitoradas mensalmente. A estratégia quer fortalecer o programa, garantindo maior controle e transparência no acesso a medicamentos gratuitos para diabetes e hipertensão. A fiscalização começa pelo Distrito Federal. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Débora. A fiscalização aqui no Distrito Federal vai servir de base para uma posterior auditoria permanente nas 20 mil drogarias de todo o país. Para falar sobre o assunto, está ao meu lado Adalberto Fugêncio, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. O que vai ser verificado nessa fiscalização? Todas as regras que preconizam o programa, que devem ser respeitadas pelas farmácias, mas especialmente o cupom vinculado. Porque o cupom vinculado tem que estar arquivado nas farmácias e esse cupom tem todos os dados do usuário, da doença, do médico. Portanto, nós vamos fiscalizar a partir de dezembro, pelo menos uma farmácia por mês em cada estado da federação. É uma fiscalização, como você disse, de natureza permanente. E caso sejam verificadas alguma irregularidade, o que acontece com essa farmácia? Pode ter a desconexão do sistema, pode ter o descredenciamento, multas, e se a farmácia for pega em mal feito o criminal, nós vamos encaminhar o processo para o Ministério Público Federal. De todo modo, e mais essa multa, mais ou menos 10%, mais ou menos 10% de todo o faturamento do trimestre deste programa. Portanto, essa medida do Ministério da Saúde, ela objetiva combater o desperdício e aumentar o acesso da população ao programa Saúde no Tempo Preço, viabilizando a gratuidade de medicamentos a um grande número de pessoas no país. Que tipo de medicamentos que estão disponíveis nesse programa? São diversas doenças, mas especialmente aquelas crônicas, degenerativas, permanentes, como hipertensão, diabetes, mal de parque, portanto, são 20 doenças. E qual que é o calendário para fiscalização em todo o país? A gente começa a partir de dezembro. A partir de dezembro, todas as farmácias do Brasil, as 20 mil dragarias, nós vamos fazer um estudo pré-analítico, fazer uma fase analítica dessas auditorias e vamos pegar os 748 auditores que temos pelo país e por mês, por estado, pelo menos uma farmácia. A tendência, Priscila, é que a partir de dezembro a gente aumenta a quantidade de farmácia, mas vai ser uma rotina. Essa fiscalização tem uma natureza rotineira. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que caso sejam verificadas irregularidades, a farmácia pode ser descredenciada do programa e ter uma multa de até 10% das vendas do último trimestre. Débora. Obrigada, Priscila. A partir de amanhã, aeroportos de todo o país vão receber novos pontos de reclamação de passageiros. As companhias aéreas, que transportam mais de 500 mil pessoas por ano, vão ter que oferecer esse serviço. A determinação é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Passagens baratas, promoções. O brasileiro está viajando mais de avião e desembolsando menos por isso. A elevação da renda também tem contribuído para a expansão do número de turistas, dentro e fora do país. Mas junto com o aumento de viajantes, crescem também as queixas em relação ao serviço oferecido pelas companhias. Desde que foi criado no aeroporto de Brasília, em 2010, até setembro deste ano, o Juizado Especial já recebeu mais de 10 mil reclamações. A principal delas, atraso na hora da decolagem. Também fazem parte da lista os cancelamentos, extravio de bagagem, mal atendimento e falta de informação. Muitas vezes a pessoa procura o posto do Juizado não para uma demanda judicial. Ninguém está querendo isso. Está querendo apenas o cumprimento do acordo, do contrato que foi celebrado entre as partes quando da aquisição do bilhete. E os passageiros vão ganhar mais um espaço para reclamações. A partir de amanhã, as companhias nacionais e as estrangeiras que operam no Brasil e que transportam mais de 500 mil passageiros por ano serão obrigadas a montar um guichê de atendimento próprio para receber as queixas dos passageiros. Segundo a resolução da ANAC, a estrutura de atendimento deve ser montada em área distinta dos balcões de check-in e das lojas destinadas à venda de passagens. Esse atendimento presencial deve estar disponível no mínimo duas horas antes de cada decolagem e duas horas após cada pouso. Se a empresa não conseguir resolver o problema de forma imediata, terá cinco dias úteis para dar uma resposta e é obrigada a fornecer ao passageiro um número de protocolo. A companhia que descumprir o novo procedimento pode ser multada. O valor da penalidade varia de 4 a 10 mil reais por queixa. A iniciativa é válida, é melhor do que o pouco que já tem. Vai facilitar muito para todo mundo, porque até ficar andando procurando com quem reclamar já vai ser bem mais prático aqui. Para que a solicitação do passageiro seja atendida pelo setor responsável da ANAC, a reclamação do viajante deve ser registrada pela internet no endereço que está na sua tela ou pelo telefone 0800 725 4445 que funciona todos os dias, inclusive com atendimento em inglês e espanhol. Você já ouviu falar em CFC? É o gás cloro-fluorocarbono que traz prejuízos ao meio ambiente e em especial para a camada de ozônio. No ano passado, o Brasil cumpriu o compromisso de eliminar a fabricação e as importações desse gás. Mas o CFC ainda está presente em algumas residências, como por exemplo, na refrigeração de geladeiras com mais de 10 anos de uso. E agora, depois de ter dado o primeiro passo, ou seja, zerar a produção e importação do CFC, o governo federal quer preparar profissionais para evitar a comercialização irregular dessa substância no país, que muitas vezes ocorre pelas fronteiras. Os cloro-fluorocarbonos, ou simplesmente CFCs, são considerados as substâncias químicas mais perigosas para a camada de ozônio. Para se ter uma ideia, uma só molécula deste gás na atmosfera é capaz de destruir 100 mil moléculas de ozônio, gerando um buraco nesta fina camada, que serve para filtrar os raios do Sol. Dados revelam que o buraco na camada de ozônio na região do Polo Sul atingiu 25 milhões de quilômetros quadrados este ano, o que equivale a três vezes a área do Brasil. No momento que a gente tem a abertura da camada de ozônio, nós não temos mais a proteção natural contra a irradiação ultravioleta, que vem diretamente do Sol. E aí os efeitos são não só câncer de pele, catarata, mas inúmeras outras doenças de pele que podem ser feitas por uma exposição elevada a raios ultravioletas advindos do Sol. O professor explica que o gás foi usado por muito tempo, principalmente em sistemas de refrigeração, como geladeira e ar-condicionado, sem o conhecimento dos efeitos nocivos. Mas, depois de estudos, novas alternativas estão sendo desenvolvidas para substituí-lo. Atualmente, para inflar colchões de espuma, tem gases alternativos. Então, inclusive, o Brasil tem agora alguns convênios de estudos para substância como metilal. Para bombinha de asmático, também existem substitutos que já vêm sendo usados. Então, o CFC, nesses dois casos, não é mais problema. O problema realmente é porque não tem nada tão eficiente como refrigerante, como o HCFC, CFC. Apesar de o Brasil já ter zerado a produção e a importação dessas substâncias desde o ano passado, em cumprimento ao protocolo de Montreal, o governo quer agora combater a entrada ilegal do gás CFC no país. Para isso, está capacitando agentes para atuar, principalmente, nas áreas de fronteira. Durante este simpósio em Brasília, fiscais aprendem a utilizar kits para detectar as substâncias nas fronteiras do país. A capacitação faz parte do Plano Nacional de Eliminação do CFC. Segundo o IBAMA, a maior entrada da substância é pelos portos e aeroportos. Para burlar a fiscalização, empresas classificam de forma errada o produto químico junto à Receita Federal e até utilizam rótulos falsos. Nosso objetivo aqui também, recebendo funcionários da aduana e da área de protocolo de Montreal dos países da América do Sul, é estabelecer uma rede de contato com os nossos vizinhos para facilitar a comunicação entre nós. Nós ficamos por aqui. Outras informações do NBR Notícias deste sábado, às sete e meia da noite. Boa noite. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.